QG do Gamer, a casa do Gamer, acesse o nosso Facebook, link na descrição. Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga, hoje trazendo aí um jogo diferente, um jogo que eu recebi por e-mail e um código para testar, que se chama Will de Terra Online, que está no Alpha version ainda. Bom, recebi aí um beta aqui para acessar, mas acho que todo mundo aí pode receber, gente, essa beta aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem testar esse game também. O jogo está em português, gente. É um jogo de sobrevivência, porém, ele é bem mais simplório, os gráficos, então deve rodar em praticamente qualquer máquina. Tem server na América já, que é um desses aqui. Isso aqui mostra onde estão as construções. Aqui tem o bate-papo, tem o craft, ações, ataque em qualquer direção, correr. Aqui, ó, segura o alt, ele corre. Reparar. Temos algumas ações diferentes. No Wii é um inventório. Bem bacana tudo em português, realmente, gente. Vamos pegar aqui a pilha de madeira. Sou um scavenger. Já deixa seu like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, gente, sempre para dar aquele apoio. Gosto de trazer jogos aí, índios, jogos diferentes, para não ficar sempre nos mesmos estilos. Aqui tem uma lebre, vou matar a lebre. A lebre correu. Vamos pegar pedra. Ali tem a barrinha, quando vai pegar os itens. Vamos dar uma banda aí. Olha, o que tem aqui? Parece diferente, parece ser umas facas. Vamos pegar pedras. Temos artesanato, construções. Vamos ver o que tem aqui. Loading. Faca de pedra. Ferramentas primitivas. Picareta de madeira. Ah, ali diz o que é que precisa, ó. Vigor, madeira, pedra. Criar. Eu preciso ter 13 de vigor. É aqui em cima. Vamos pegar mais pedra aqui, ó. Essa lebre é muito louca. Vamos tentar sobreviver. O jogo é pvp, gente. Pvp e destruição de bases é liberado. Para quem curte aí o bom pvp, esse é o game. Quer dizer, nesse estilo, né, gente? Não vão me xingar já. Vamos pegar o coelhinho. Tá muito, tá muito maroto esses coelhos. O que é isso aqui, ó? Ninho, gente. Vou pegar o ninho. Agora sim. Dois ovos, olha só. Dá pra cozinhar também. Ele é um jogo de sobrevivência que lembra muito os outros games, claro, pelas funções que ele tem. Partes de abrigo. Vamos ver aqui. Tem nada pra mim poder fazer ainda? Armas. Armadura de couro cru. Picareta. Quero craftar uma picareta aí. Ah, e eu tô fazendo a picareta. Eu tenho 10 de pedra, 3 de madeira. E o vigor é que tu vai gastar vigor pra craftar as coisas. Olha lá, vou ficar com menos vigor, ó. Aí. Feito. Vamos coletar, então, botar na minha mãozinha aí. Não pode ser colocado nesse... Ah, aqui, desculpa. Aí. Tem espaço. Vamos ver agora o que eu consigo fazer com isso daí. Consigo minerar, será? Minerar madeira? Pega a madeirinha. Ela faz o estilinho na mãozinha. Ó. É um barulho estranho aí. Vamos ver se eu vou achar alguma pedra pra bater. Ó, tem a porta aberta aqui, ó. Vou invadir essa casa aí. Ah. Tá com muro ainda. Ah, esse ali é um bird, gente. Passarinha do bird. Vamos ver. Vamos ver a picareta, maluca. Olha, ali tem uma plantação. A gente tá pra plantar também. Bom que ele é super leve, né, gente? Qualquer pessoa aí consegue rodar no seu computador. E dá pra jogar online. Olha, cara. Tem uma mega plantação aí. Pega aí, Abelão. Trigo. Vamos roubar o trigo do cara. Não dá pra roubar o trigo do cara. Fogueirinha. Olha aí. Tem um castelo já. Vários armários. Aqui tem várias moitinhas. O que é que é isso? Vai lá, Abelão. Quero fazer uma arma primitiva agora. Ah, o que é desarma. Beleza, assim. Fica com... Ó. Aqui dá a habilidade dela. Agora que eu vi aqui em cima. Vamos ver. Não vai dizer, é. Vai ficar me trollando. Te permite coletar pedras e rochas. Melhora a velocidade de coleta. Ah, viu, gente. Vai equipando os itens. Não aparece. Tô batendo com o item ali. Mas ele melhora a velocidade. Interessante. É diferente. Cheguemos no espaço, ó. Agora sim. Vamos coletar pedrinha. Então, o Abelão precisa fazer um arco aí. Precisa fazer uma cor pra atacar esses bichos. Pá. Martelo. Ferramentas. Armaduras. Armas. Eu quero uma armas de caça. Arco. Eu preciso de couro. Estilingue. Couro também. Flechas também. Nossa. Ferramentas. Armadilhas. Faca de pedra, ó. Precisa só a pedra. Belezinha, ó. Já tem aqui, ó. Faca de pedra. Agora, esses bichos vão sofrer as consequências. Vamos ver o que que dá. Te permite extrair carne crua e couro cru. Hum, boa. A machadinha, a lança, a lança de arremesso. Isso foi legal, ó. Vamos fazer algumas aí. Vamos fazer mais. Tem que arremessar uma lança nesses malditos aí. Já tem, ó. Já tem, ó. Ah, já tem V5. Já é V5, olha. Vamos fazer mais umas. Então, vamos lá. Aí, galera. Vamos ver se a gente caça um bicho aqui no jogo. Vem, bichinho. Vem, vem. Pó, pó, pó. Pó, pó. Aqui, aqui, ó. Taca, 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 vá. Fla, pão, maldita. Uh, moleque, você foi, lebre. Os áudios do jogo ainda, tá. Fó, fó, aqui, ó. Morreu, maldita. Agora, você... Ah, você tá vendo a trancadinha aí, né? Fó, morreu. Fó, morreu, gente. Vamos pegar o... Aqui. Vamos pegar a minha faquinha. Ah, eu tô usando... Se não equipar o bagulho... Ah, você fica aqui no 4. Ah, você tá com a faca. Então, você vai aqui na lebre. E tira o couro dela, ó. Ha! Interessante. Vai lá. Pega aí. Pega, Belão. Tira o couro. Tira o couro do bicho. Tira o couro do bicho. Vamos pegar mais uma leve, gente. Aperta o 5. Vou pegar um pouquinho nesse barulho. Fó. Vai trecar a pedra. Ah, maldita seja. Fó. Ha, ha, ha. O barulho do bicho é ridiculamente feio, gente. Isso aí você tem que mudar, com certeza. Requer faca. Clica no 4. Pega a faquinha. Belezinha. E vamos aqui pegar o couro do bicho. Aí, ó. Pegou até o osso. Nossa, o bagulho é louco. Vamos clicar mais alguma coisa. Acho que é o A, né? Não, não. Aqui é o... Não sei que botão que é. Craftar. Vamos ver. Quero craftar. É o C. Estilingue. Arco. Quero fazer um arco. Preciso 5 de madeira e 3 de couro. Então, falta o quê? Falta, acho que, o madeirit. Não. É, falta madeira. Vamos catar essa madeira aqui, então. E vamos fazer um arco. Belezinha, Belão? Aí, agora eu posso criar o meu próprio arco. E eu tenho que fazer flechas com ponta de pedra. Temos tocha também. Aí, ó. Belezinha. Vamos arrastar o arco aqui pra baixo. No 6. E agora flechas. Eu tenho como fazer. Vamos criar. Não, está faltando madeira. Madeira. Vamos pegar mais uma madeira. Não vai ser um vídeo muito extenso, gente. Eu vou jogar ele aí até a gente compreender. Você vai reviver aqui depois de morrer. Gostei de salvar um novo local? Sim. Ah, acho que é essa cama aqui. É. Você não pode dormir em cama ali, né? Como o jogo está em alfa, gente. Acho que eles estão só testando. Por isso que o mapa está curtinho, assim. Porque na descrição do jogo aí dizia que o mapa era enorme. Então vamos pegar aqui umas. Umas pilhas de madeira. Beleza. Dois. Dois de madeira. Mas o que que é? O que que eu faço? A machadinha? É. A machadinha. A faca eu tenho. Eu fiz o que que é isso aqui? A picareta. Eu quero fazer a machadinha. Porque a machadinha eu vou pegar mais lenha, provavelmente. Aí, ó. Beleza. Então vamos lá. Vamos pegar a madeira aqui, ó. Rapidamente eu quero pegar a madeira. Pilha de madeira. Olha só. Vira o mestre da madeira. Três coletado. Precisa mais madeira. Aqui tem ovos pra gente fazer a cozinhar. Um ranguinho. Lá em cima tá nossa barra. Olha que tá de vigor. Que tá diminuindo. Acho que se aquilo aí chegar a zero a gente deve morrer, provavelmente. Ou algo do gênero. Olha o que que é isso aqui. Uma cesta. Um prêmio, será? Uma cabeça. Uma cabeça aqui, ó. Beleza. Não quero uma cabeça humana. Cabeça humana. More power. Alguém que morreu aqui. Uma cama de... Olha o cara fez uma plantação. Pelo jeito tá todo mundo meio que conhecendo. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma pedrinha. Deixa eu pegar com um que eu pego mais rápido que a pedrinha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha a minha mãe curtindo TV no último volume. Vamos aqui agora. Pegar aqui. Bom, vamos voltar aqui. Pegar. Já temos aí algumas coisas. Dá pra fazer flecha já, Abelão? Vamos ver se dá pra fazer flechas já. Ah, necessário faca. Eu tenho a faca. Eu tenho a faca. Ah, e equipamos a faca e fizemos... Ah, interessante. Ó, dez flechas feitas. Então vamos, vamos caçar com o nosso arquinho. Vamos ver se tem alguém aqui pra matar. Não tem ninguém online, pelo jeito. Só tá o Abelão testando. Aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Esse bicho aqui é lebre. Para, 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 lebre. Fica quietinho, fica quietinho, ó. Aí, gente, ó. Mata com um só. Aí o bagulho rende. Dá pra pegar o nosso couro. Vamos lá, vamos lá de novo. Gostei disso, gostei disso. É no seis. Fá, maldito seja. Cabelão, não tem motivação. Ah, a música é linda. Olha o nosso vigor lá. Acho que eu tenho que fazer uma fogueirinha. Vamos ver se eu consigo acertar isso aqui. Mais a fechada. Fá, um gato, gente. Ah, alguma coisa estranha. Eu sou o caçador, na moral. Pelo jeito, não tem nada de nível. Pelo menos, eu não encontrei aqui ainda. Vamos andar mais um pouquinho. Mais uma lebre, pedrinha aqui. Vamos ver se a gente consegue assar. Vamos finalizar assando. Assando o bagulho aqui na fogueira. Aí. Fogueira. Abrir. Aí, combustível. Daí vamos abrir o nosso inventório. Vamos jogar uma carne aqui. Beleza, combustível. Não, ao contrário, Abel. Mais ao contrário e a gente acende. Aí, ó. Está assando a nossa carne. Olha, fez uma fogueira bem. E aí, já assou nada. Então, vou ter que pegar mais madeira. Será que eu posso cortar aqui? Então, sai daqui. Ah, aí eu consigo tirar, ó. Com certeza a lenha daqui. Então, vamos usar o nosso machadinho, hein. Corta. Aí, Abelão, ó. Desmatando a floresta. Vamos ver quantos vai dar isso aqui. Aí, 18 madeiras. Aí, sim, gente. Abrir. Vamos botar um tronco aqui pra queimar. E agora? Tá queimando? Me enganei. Combustível insuficiente. Agora que eu descobri que eu posso cortar madeira, eu vou tacar fogo aqui. Esse tronco não serve pra nada. por enquanto. Vamos ver quanto vai demorar pra... Ah, aqui embaixo já tá a nossa carninha, ó. Vamos ver se agora a gente consegue... Beleza, ó. Vamos usar no 8 aqui, ó. Aumentou lá. O 41 foi pra... 56. Aí, aumenta 15 cada carninha. Bem boa, bem boa. Pegamos outros itens. Vamos fazer bastante carne aí, que eu preciso aumentar isso aí pra 100. Ó, 86. Agora sim, 100%. Aqui, criou aqui. Aumenta a sua vida a cada 5 segundos. Ah, quando tu tá com o vigor cheio, a tua energia recarrega. Muito bacana o jogo, gente. Apesar de ter esses gráficos simples, é... Ainda, claro, tá em alfa, os caras ainda tão testando. Eu tô achando bem interessante a engine dele. É, e também vai rodar em qualquer máquina. Que também é interessante. Bom, vou deixar aqui. Não preciso mais de tanta carne. Deixa eu guardar a minha carne aqui. Sai daqui, fogueira. E agora vamos craftar o quê? Vamos craftar... Mais flechas, né? É o que a gente precisa, eu acho. Ah, flecha com ponta de ferro. Onde é que eu achei isso aí? Tem que ter ferro. Hum. Tem vários arcos. Ah, flecha com ponta de pedra. Ah, vai lá. Necessário, faca. Aqui, pano 4. E vai embora. Aqui, cria mais. Cria mais. Precisa de mais. Não tem mais lenha, não é isso? Não tem mais pedra. Não tem mais pedra, ó gente. Vamos dizer se não tem algumas pedras pra minerar. Aqui, ó. Aqui tem pedra. Picareta. Picareta, né, ó. Ó, tem uma perdiz lá. Pedrinha, pedrinha pra abelão. Muita pedrinha pra abelão. Uhum. Bacana. Eu sei que tem uns matagais. Tem umas coisas diferentes. Vai morrer a perdiza. Fá! A perdiza abelã já era, gente. Já era. Vamos ver o que ela tem aqui de bom. Ó, esse bicho é difícil de depenar. O que que eu peguei aqui? Peguei uma carninha, um corinho. Esse bicho aí não era... Não, não era. Pega aí o bagulho. Termina aí. Não pegou os itens. Por quê? Aí, pena. Pegou pena. Estou com pena. Vamos ver o modo de construção de casa aqui. Só rapidinho, só pra gente finalizar. Tesselagem, fibras de linho. Ah, precisa ter aqui. O que que faz isso? Ó, modelador, fios de linho. Cerâmica, primeiros socorros, escudos, equipamento nobre, munição, materiais. Ah, tem várias coisas pra gente craftar. Pra gente fazer. Sobrevivência, armas, armaduras e roupas. Tesselagem, cerâmica. O meu cachorro latindo. Que beleza. Valeu, valeu. Esse é o momento. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra craftar. Antes tinha alguma coisa ali pra craftar. Num botão diferente. Não tinha? Necessitar, demolir, reparar, coisa. Construções. Ah, é aqui, ó. No botão. Fogueira, banco de galhos. Ah, esse é o banco de galhos, aquele aqui. Vamos lá, vamos lá. Como é que eles pegaram as moitas? Não tem galhos. Domínio básico. Pedras, ó. Vamos construir um domínio. Ah, e a gente. Estão vendo aqui, ó. Aí vocês podem mover esse domínio. E esse domínio é a área onde você pode construir. Vamos aqui, vamos aqui. Ninho, vinho. É, só pra mostrar pra vocês como funciona aqui, ó. Construções, domínio básico. Beleza. Construído, ó. Aqui a gente pode movimentar. Então, eu quero aqui. E dá ok. Aí, ó. Beleza, galera. Agora, a gente é dono disso aqui. Vamos ver se eu posso construir mais um domínio básico. Ah, ah. Você tem que expandir. Estruturas, básico. Bancada. Requer machadinha. Eu tenho machadinha, machadinha de metal. Não, acho que não. Deixa eu fazer aqui, ó. É, não faz ainda. Um varal. Materiais suficientes. Camas, avançado, bigorna. Bom, galera. Tem muita coisa pra construir no jogo. Então, vamos finalizar o vídeo também. Eu quero fazer um vídeo muito longo pra vocês. É, o nome desse jogo é Wild Terra Online. Ele tá na versão Alpha. Eu vou deixar o link na descrição do site. Você pode ir lá baixar e vai receber um código pra teste. Eu recebi no meu e-mail. Em algum momento eu devo ter me cadastrado. Não que eu lembre. Ou eles procuram pelo YouTube. Deixa eu aí escrito o que vocês acharem do jogo. Se é bacana, se não é legal. Claro, eu não vou trazer série dele, né. Acho que ele é bem simplesinho. Tem outros jogos aí bacanas pra trazer série. Mas eu acho que é sempre bom a gente apoiar essas empresas indies que tem esses jogos aí. Em fase de projeto, porque é um jogo que eu acho que se for trabalhado na parte gráfica, se for também adicionado aí, tem bastante coisa já pra fazer. O esquema das habilidades ali eu achei bem bacana. Então, eles estão com uma ideia bem legal mesmo. Tá faltando aí um pouco, de repente, de... Ah, aqui dá pra melhorar. Um pouco de investimento, né. Pra investir nessa parte gráfica, na parte aí de mapas maiores, que eles devem já estar atrás. E por isso eles divulgam essas versões alfa. Então, deixa aquele like, compartilha o vídeo, gente. Se inscreve no canal. Não esquece de visitar a minha parceria QG do Gamer. Produtos Gamers, produtos otakus e muito mais. O link tá aí na descrição pra vocês. Tá ok, gente? Um grande abraço, então. Vamos de mais vídeo logo mais. Valeu, falou! Tchau!